Vamos lá, chegou a hora, nossa cidade vai avançar É a transformação que está chegando, com fulano vamos renovar O homem é do trabalho, força, fé e alegria O meu voto é fulano, bote 15 na cabeça Agora é 15, agora é 15 Tô junto com fulano, eu já tô decidido, tô fechado no 15 Agora é 15, agora é 15 Tô junto com fulano, eu já tô decidido, tô fechado no 15 Tô junto com fulano, eu já tô decidido, tô fechado no 15 Agora é 15, agora é 15 Tô junto com fulano, eu já tô decidido, meu prefeito é fulano Agora é 15, agora é 15 Tô junto com fulano, eu já tô decidido, meu prefeito é fulano Tô junto com fulano, eu já tô decidido, tô fechado no 15 Tô junto com fulano, eu já tô decidido, meu prefeito é fulano E perfeito é fulano, eu já tô decidido, tô fechado no 15